São Paulo precisava vencer a Inter de Limeira e começou com tudo. Olha o Careca, show de bola do Careca. Pitta e São Paulo sempre em velocidade, todo mundo participando da jogada. Nesse cruzamento, com o rebote do goleiro Fila, o Pitta vem de trás, bate, Careca bota lá dentro. Todo mundo da Inter reclamando impedimento, você vai conferir no replay. Olha a batida do Pitta e como o lateral esquerdo técnico, que adianta, provando que ele dava a condução na hora do suco do Pitta, para a posição do Careca, 1 a 0. O Careca também faz o seu vigésimo gol nesse campeonato brasileiro. O pessoal da Inter reclamando muito, gol confirmado pelo juiz Luiz Carlos Félix, 1 a 0 São Paulo. Inter lutando muito, Gilmar foi beleza nessa bola. Mas nessa outra não, dá uma olhada. Ai, quase Gilmar. Agora um exemplo do que é o São Paulo no contra-ataque. Do Gilmar, direto para o Milas, ele amaciou, temperou, partiu para a corrida e levou o Tarrafo. Falta feia, falta muito feia, que rendeu um cartão amarelo. Essa aí o goleirão Silas divide com o Careca, que não conseguiu dominar. São Paulo, uma grande abração. Olha aí o Pitta. Levou a vantagem, olhou, escolheu, caprichou. Silas de primeira, 35 do primeiro tempo, 2 a 0 São Paulo. Corre para a Liguinha e o Silas. No replay para você, cruzamento do Pitta e de primeira, o Silas. Botou no canto. Primeiro gol dele no jogo, o segundo do São Paulo. Ele agradece que a massa bateu palma para ele. Batedor de falta oficial da Inter é o Gilberto Costa, né? Saiu de uma, teve muito trabalho. São Paulo sempre envolvente nessa tabelinha e um impedimento. Pitta. Bandeira vermelha deu. Olha só no replay, vamos conferir para ver se ele estava mesmo. Ele se adiantou, olha só. Realmente era o único jogador dentro da área. Mesmo assim, a jogada foi bonita, mas não valeu. Ali o juiz confirmando o impedimento do Pitta. Muita gente no Paquembu, quase 2 milhões de cruzados da Renda. Segundo tempo, São Paulo procurando. Olha essa jogada do Careca. Foi indo, foi indo, foi indo. Foi super e acerto. O Silas, bate lá dentro. É isso aí. Terceiro gol do São Paulo. Silas, corre para a alegria e comemora a Espanhalera. 3 a 0 São Paulo. No replay você vê a sutileza do Careca, a visão de jogo dele, enxergando o Silas. E temperou, escolheu o canto e botou. 3 a 0 São Paulo. Apesar do esforço do Silas, goleiro da Inter de Limeira. E a festa no Morumbi. E agora é um instante incrível. Olha só. Caíram Gilberto Costa e o Pitta. Mas presta atenção para ver quem é que se machucou no lance. Você não vai acertar. Olha só, exatamente. O juiz Luiz Carlos Félix. Teve um estiramento na perna. Sentiu. Doeu muito. Aí o Aloysio Felizberto da Silva. Esse é o Alcides Matanzoli, que assina a bandeira vermelha. E o bandeira vermelha, Aloysio Felizberto da Silva. Substitui o titular Luiz Carlos Félix. Mas como que vale a bola rolando? Tá aí outro bom momento do São Paulo. Sempre envolvendo em tabela. Zé Theodoro chegando. No cruzamento, careca quase. Tô de bola, arte, garra. São Paulo 3, Inter 0. São Paulo classificado. Pega o Fluminense domingo do Rio. Que é pra onde nós voltamos agora. Cinco classificados nesta quarta-feira.